Bom dia, bom dia, meu povo! Começando mais um vídeo por aqui. Mãe, a gente foi viajar na minha mão. Foram? Quem foi viajar? O Banco Alô. Ah, muito bem. O Felipe tá aqui, já acordamos. O Rafael acabou de comprar pão. Vou mostrar aqui pão pra vocês. E hoje a gente tá esperando os amigos nossos virem pra cá. Eles estão chegando, vão tomar café aqui com a gente. Olha aí, pão fresquinho. Tem desse modelo e tem um que é o mais grosso. Bem gostos, molinho. E tá tudo grosso. Olha, gente, o tamanho das peras que tem aqui, ó. Do lado de casa mesmo. Olha, o pé tá carregado. E tá tudo grosso. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já comemos alguma coisinha e agora estou só aqui curtindo, descansando um pouquinho. Está um sol forte e os meninos estão ali todos conversando. Vamos colocar o cinto? Sim. Mãe, essa porta não abre. Mãe, eu vou. E aí, você gostou da piscina? Sim. Foi muito boa? Sim. E aí, eu vou colocar o bumbum. E aí, eu vou. Mãe, eu vou. Mãe, eu vou. Mãe, eu vou. Vamos dar um pulinho aqui em São Pedro do Sul, no parque, para mostrar para o pessoal. E agora são... Vai dar sete horas, né? Quinze para sete. Então, daqui a pouquinho já começa a escurecer, né? Foi um dia bem gostoso. O sol estava bem forte hoje. Mas, deu para aproveitar bastante. Música Não deixe seus sonhos morrerem. Não deixe nada e ninguém te fazer desistir. Consagre todos os seus planos ao Senhor, porque se for da vontade dEle, tudo vai dar certo. Na Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não se esqueça que Deus realiza sonhos. Música 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 Gente, aqui onde nós estamos é São Pedro do Sul, é o parque. E as pessoas começam a nadar e tal. Tudo aqui, bem gostosinho. Né, amor? Oi. É bonito? Dá para nadar? Tá. Fala para o pessoal o que quer vir para cá. Você quer vir para cá? É. O que é que dá para nadar? Vai. Para nadar, dá para passear. As crianças brincarem. Também dá para se brincar. Dá para a Mara também brincar. Vem cá, Mara. A Mara. Vai brincar, Mara, tá? Vai cá cada criança de felicidade. É. Vai, Fê. Vai, eu te dou a mão igual na criança. Vai que ele é seu ajudante. Segura. Vai devagarinho. Não, não bota muito para trás. Olá. Não, não fica me agarrar muito. Ah, não, não. Põe o corpo para frente, filho. Não, tu tá chegando muito o corpo para trás. Carrega. Eu quero que a chave. Agora joga, joga o meio para trás. É normal. Vai que você consegue de novo. É normal. Vamos, vamos, vamos. Música Boa tarde, na minha cozinha, Ju. O que que é? Casa cheia. Casa cheia, Felipe de Tuas. Olha aqui, olha a Mara. Olha a Mara. Fiz aqui um patezinho de atalho. Com cebola roxa, maionese e coentro. Música Música Oi, minha gente. A gente estávamos jogando até agora. E eu vou terminar esse vídeo aqui. Estou cansada, estou um pouquinho vermelha. Um pouquinho, deixa eu ver se estou queimada. Nem reparei, mas eu passei protetor hoje. Mas mesmo assim, hoje o sol estava bem, bem forte mesmo. Vai ser muito bom o dia. Espero que vocês tenham gostado desse passeio incrível que a gente fez. Tudo que a gente foi hoje foi lá em São Pedro do Sul. Tanto a piscina como o parque da cidade. E é um lugar bem bacana. É uma cidade bem estruturadinha assim. Bem legal mesmo. Tem Lidl, tem Pindu doce, tem Termachê, tem China. Tem várias coisas lá. E eu gosto bastante dessa cidade. E é isso. Eu fico por aqui. E se você também não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreve. Deixa o seu comentário. Deixa um like no vídeo. E me segue lá no Instagram também, que é arroba tabatagasperi. Tá bom? Beijos e até o próximo. Tchau, tchau.